Shelly News, tudo limpo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, já ninguém mais move Segunda tava num banjo, com a mão na bochecha Alvo e com o cílio da irmã, disseram que o que não é louco Em quem já não presta, arrastou meu peito na van Júlio que é shiny, tô flex, fazer cash, vou na via, tô focado A fazer amor no camarim, entrei na TV com o tipo a mão rodado E aí, 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 e aí Já ninguém mais move, que é mó mais difícil de mim Pensou que eu vou lhe mandar pra cá me alubir E ela tá toda assustada, disse como manita, sempre a sufrir Yeah, baby, não tá obedece, ela diz que eu sou muito fresh Mas eu pego no crazy party, diz, ah, o motivo não quer Porque eu tô free, ice, vale que eu tô da minha gang Baby, tá louca, gilis on a wave Yeah, yeah Eu tô pausado, encontrar a minha grana Baby, tá louca, fumo maritana Baila Mani na mesa, tá deita Dripi, tá sujo, quer fiumar Ela tá louca, me chama de papi Tô só pa fumar, ma bula, não posso rula Cari na cara, o pé Tô pizza, futa, lhe manha, feita, design E só não vê quem não quer World guitar, rolly na city, com pé na estrada Mani, tá via chover Diga, penta, bitch, simula, partiu uma bula Já ninguém mais me vê Hey, 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 hey Cari na cara, o pé Hey, 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 hey Já ninguém mais me vê Corpo já tá cheio de marcas E ela diz que o carvalho tá se perdendo Agora bem focado na track Fui mais um track A baby partiu o rolê Eu não sei se tava num, mas levou uma poupa Já nunca mais me vê Mas que eu tô olhando a city, com pé na estrada Mani, tá via chover Eu tô focado no mundo, que a bitch tá louca Cari na cara, o pé Tô pizza, futa, lhe manha, feita, design E só não vê quem não quer World guitar, rolly na city, com pé na estrada Mani, tá via chover Diga, penta, bitch, simula, partiu uma bula Já ninguém mais me vê Hey, 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 hey Cari na cara, o pé Hey, 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 hey Já ninguém mais me vê Shelly News Tudo limpo Eu tô focado no mundo, que a gente não quer